Olá, como vocês estão? Passando aqui para dar um recadinho rápido sobre a Mega Artesanal, que vai ser 26, 27, 28 e 29. Estarei lá e eu quero muito te conhecer pessoalmente, muito mesmo, gente. Você vai para a Mega Artesanal? Bora lá para o stand das linhas correntes. Então, eu vou passar aqui o horário, os dias e o horário que eu vou estar lá, tá bom? Então, eu até anotei aqui para não esquecer. Eu vou estar lá no dia 27, semana que vem, da 1h30 às 2h30 e das 3h30 às 4h30, isso dia 27. No dia 28, o mesmo horário, da 1h30 às 2h30 e das 3h30 às 4h30. Então, se você vai para a Mega Artesanal, passa lá no stand das linhas correntes, que eu vou amar te ver, tirar foto, postar lá no meu Instagram. Vamos lá, gente, se divertir e passa lá que eu vou te esperar, porque eu quero te conhecer. Beijos e até o dia 27 ou dia 28.